Eu tenho que comer até 9 horas. Ih, rapaz. Eu tenho que fazer endoscopia. Eu peguei um pouquinho aqui, senão depois nem vou poder comer mais. Tá comendo? Eu tenho que comer, eu tenho que fazer endoscopia. 12 horas de jejum. 9 horas da manhã eu tenho que estar lá na clínica. Ih, rapaz. Ó, eu vou lançar a boa ideia pra vocês. Eu vou soltar esse vídeo com as corridas tudo junto. Um atrás da outra. Não, pi. Espera um tempo, pi. Vai ter aposta, vai ter aposta. Já apostei, milzeira. Viu? Então, apostei mil. Você apostou mil. Apostei mais mil, não. Você vai que você ganha. Aí você ganha dos dois lados, né, velho? Aí eu ganho dos dois lados. Mas não tem como. Ou eu perco ou eu ganho. De todo jeito. Ah, é pior. Mas eu peguei o carro errado. Puta vida, velho. Eu ia testar o... O Tyrus. O Tyrus, mano. Revanche, revanche. A largada é do mesmo naipe. Primeiro, segundo, terceiro. Agora eu vou ganhar, mano. Eu vou treinhar agora aqui, mano. Não, tirou o vácuo, né? Porque o vácuo demora pra aparecer no começo. Eu tirei ajuda, eu acho. É, aproveitei o vácuo de vocês. Tchau, Andres. Também aproveitei. Você acha que eu fiquei pra trás? Por quê? Ha, ha, ha. Lelec, lec, lec, lec. Vai dar merda. Você sabe que vai dar merda, né, na curva aí. É, vai dar... Não, gente. Gente, tem que pegar... Vão dar merda, né? Você sabe. Tem que arriscar. O Anderson pega os vácuos na curva. Ô, Anderson. Chega pra lá. Nossa. Ó, é o Maurício aproveitou e passou. Ó, ó, ó. Ah, não. Capotei aqui. Ah, não. O Maurício já ganhou, já. Os dois soldaram, velho? Trombou. Nós dois trombou. Eu falei que ia dar merda aí, mano. Eu vi vocês, os dois juntinhos ali na curva. Ih, rapaz. Olha aí. Ô, Anderson. Sabe quem vai rodar lá na frente agora? Sou eu. É você. É o Maurício. É o Maurício. Sou eu mesmo. Tô prescindindo isso. Vou chegar em terceiro de novo. Você? Sim, Maurício. É, eu tô prescindindo que vai dar merda pra mim hoje. Hoje não é dia, não, mano. Ô, Anderson. Você acredita que eu caí em pé ainda depois daqueles capotezão lá que eu dei? Não. O engraçado é que uma só rodou. Eu bati na parede, eu saí voando. Tipo, ganhei asas. Tomou Red Bull, velho? É, em vez do meu carro usar a gasolina, eu vou andar a base de Red Bull. Paga nóis, Red Bull. Ele tá lá em cima, mano. Ó, ele rodou. Errei. Em vez do Maurício, em vez do meu carro andar a base de gasolina, eu vou andar a base de Red Bull. Voa toda hora. Vocês me passaram, já não falei, velho? Falei que ia dar merda, velho. Ô, Anderson, você tá em primeiro, né? Tô. Só que o carro tá em... Ah, não, tá em câmera lenta não, tá? Deixa eu te falar. O que que acontece? Aquela hora você... Você falou pra mim e eu rodei. Agora eu vou soltar a mesma praga pra você, Anderson. Vou rodar. Você vai rodar. Vou falar pra vocês dois. Vocês vão rodar. Os dois juntos. De novo. Não. Se for pra acontecer isso, eu bato um anço, mas eu não rodo junto com ele. Tá vendo? Ele quer me derrubar pra falar que eu não ganhei de novo. Não, ó, ó. Não tô falando nada. Mas eu acho que o Anderson não pode ganhar de novo, assim, tipo, né? Não, a mesma corrida aí tem um desconto. Nossa, batendo aqui na lateral quase que eu roto. Eu derrapei. É a mesma corrida, então se o Anderson ganhar, né? Pra falar que ele já é... Que ele jogou antes já, né? É, que ele já joga essa corrida há muito tempo. Mas eu acho que vai ser meio difícil, né? Porque eu já tô em primeiro. Eu erro quando não posso errar, tá ligado? Nossa senhora. Pô! Eu vi isso do seu vácuo, ele. Você caiu, foi mal. Ah, não, Anderson. Ah, lá, lá. Ah, lá. Não, Anderson. Ah, lá onde é que meu carro parou. E ele não para, não. Ele nem espera a gente. Ó, tô passando, tô passando. Pô, o Anderson chapa na gente. Ele nem fala assim, não, vou te esperar, então. Eu fiz caca. Não, eu esperei ele. Você viu, né? Eu esperei ele lá. Eles não esperam que é vitória esse danado. Ele quer equipar o carro dele, né, mano? É. Faltam poucas vitórias ali, foi mal. Vai ter volta. Eu vi no vácuo, você freou, mano. Ah, eu falei, é curva, uai. Você quer continuar? Tô passando, tô passando. Ah, não, vou perder em último. É lógico que eu vou perder em último. Nossa senhora, o que que eu fiz? O Hans bateu. O Hans bateu. Nossa senhora é gordo do velê, mano. Hoje não. Hoje sim. Hoje não. Hoje sim, mano. Hoje sim. Você vai ficar em último. Nossa senhora, o gordo do velê tá de brincadeira, mano. Ah, não. Sancanada. Ai, caralho. O que você fez, Anderson? Ai, ai. Eu passei direto ali naquela curva que só tinha que eles passam pra passar, mano. Hoje sim, ó. Hoje sim, você piquinha.